Olá, meu nome é Cisnando Pacheco, participo do projeto Sankofa e vou apresentar sobre o diagnóstico de normativas e percepções de gestores e equipe envolvida no Rio da UFB em relação às compras institucionais e agricultura familiar. A minha orientadora é a professora Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira. Uma breve introdução. As compras públicas ou compras institucionais são importantes instrumentos para o fortalecimento da agricultura familiar. Garantem uma alimentação de qualidade para coletividades, a exemplo dos comensais do restaurante universitário. Experiências exitosas de outros RIs no Brasil demonstram que é possível estabelecer sinergias entre gestores e pequenos agricultores para efetivar compras institucionais de alimentos. A garantia de uma alimentação de qualidade é uma importante ação de assistência estudantil instituída pelo PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que possibilita a permanência de jovens em situação de vulnerabilidade econômica no ensino público superior e contribui para o melhor desempenho acadêmico. Os objetivos deste trabalho foram levantar e analisar as normativas da UFBA que conduzem as compras públicas da agricultura familiar, identificar os atores envolvidos que conduzem as compras públicas e identificar a percepção dos gestores e da equipe envolvida do RU sobre a agricultura familiar. Como metodologia, trata-se de um estudo exploratório e qualitativo. Realizou-se levantamento bibliográfico e documental referente às compras públicas da agricultura familiar. Através da metodologia da observação participante, resultando na construção de um diário de campo, e através das entrevistas semi-estruturadas, nós avaliamos as percepções dos gestores e da equipe envolvida no RU em relação à agricultura familiar. Como resultado, destacam-se como atores, em torno da gestão do RU, a Pró-Reitoria de Administração e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que compartilham a gestão do RU. Também a Coordenação de Unidades Executivas, o CUI, o Núcleo de Restaurantes Universitários, o NRU, e o NUSA, Núcleo de Segurança Alimentar. Todas essas três instituições, elas derivam e constituem o quadro da PROAI. E, por fim, a empresa terceirizada. Todos os atores reconhecem o valor da agricultura familiar para a alimentação do RU. Porém, em virtude da terceirização, a universidade não pode acessar as políticas públicas de aquisição de alimentos. Há exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Então, nos processos de contratação das empresas terceirizadas, a UFBA condiciona a aquisição de, no mínimo, 30% dos alimentos da agricultura familiar, especialmente arroz, feijão, farinha e hortaliças, conforme consta no termo de referência de contratos. Conclusão. Embora haja essa obrigatoriedade, nos últimos anos não têm sido cumpridas as exigências mínimas devido à carência de articulação entre a gestão das empresas terceirizadas e os atores da agricultura familiar. A UFBA cumpre em seu papel social e de cuidado com a alimentação dos estudantes e favorece a agricultura familiar. Nesse sentido, consideramos que seja necessário sensibilizar as empresas terceirizadas e planificar estratégias que viabilizem o processo de compras. Essas são as referências.